Música Bom dia, hoje está agora a gente apresentou cachupa, uma chefe Luísa Santos, que vai mostrar a nossa maneira que não trouxe um cachupa, uma carne. Vou mostrar uma cozinha de cachupa normal, que tem várias maneiras de fazer cachupa, é assim, vou colocar uma cozinha de mito bronco, misturar uma cozinha de mito brumete, um bocadinho de ervilha, um bocadinho de fava, um bocadinho de fava branca, não te vai lavar, não te vai lavar muito. Ali vamos ter tudo lavado, tudo pronto, levar para a panela de pressão. Mas tem gente que se lavar aquele ervilha também, um dia antes. Você lavar tudo junto? Sim. Um dia antes, ela se pôs na água, um dia pôde. É muito que ela se pôs na água. Ela deve ter melhor marrado para a cozinha na panela. Ah. É menos hora. Quem quer, tem gente que lhe disse para amanhã, ela também tem uma panela normal, ultimamente nunca tinha panela de pressão. Eu estava a dizer, de maneira normal. Assim, ela se pôs tudo enquanto, para fazer mais fácil. Para sufrir. Ah, é para sufrir. Ok. Vamos colocar uma panela de pressão para cozinhar. Isso é uma panela de pressão? Ya. Deixa eu ver aqui antes. Isso é uma panela de pressão. Estão misturando bem para ficar. Bem. Então pôr na panela. Ok. É bota o polo cheio? Cheio. Está. Para a panela de pressão, ela tem que ficar cheio. Porque a gente tem que pôr tudo na panela de pressão. Então bota. Tchau. Tê. Um bocadinho. Ali, gente. Mas ainda, carne de matu tem baio. Tem baio. Tem baio. Tem baio. Vamos pôr a água. A gente dá para estar na água. A gente tem que fechar a panela de pressão. A gente tem que fazer 20 minutos para cozinhar. Ok. 20 ou 10 minutos, de repente. Vamos colocar ela assim. Agora. Está pronto. Agora temos que deixar a panela de pressão para não dar 15 minutos de panela de pressão. E quando temos que botar aquela ervilha, mas com tudo que é feijão, favo, ervilha. O que é? Na água. Quando tem que botar a cozinhar aquele? Tudo junto. Estão para 10 ou 12 minutos. Bota a espécie. 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 Bota 10 minutos. Bota a espécie. É gelote. Não. É fresco. É fresco. É fresco. É fresco. Vou colocar na panela. Vou colocar na panela para cozinhar aquele ketchup e feijão. para aquele sabor. Tampo folhinha de ouro. Também vale. Ok. Então folhinha de ouro. Um só, é alto direito? Ok. Para temperar. Agora tampo a panela. Também põe-la em uma outra vez, até 10 minutos. Ok? É topo. Agora. Nela parte, a gente vai fazer aquele refugadinho de carne. Como nunca tem muito carne de salivado, só que ele do cinco é um põe, mas deve-a fazer com um fio de mistura, de chá-cheche, chá-orizo, bacon. Um ketchupinho é tradicional. É a moda simples. Um ketchupinho português. Esse aqui podia faltar na ketchupinho, também. Patato a doce. Mandioca. Ok. A traca escaça e levá-se depois plantando na panela. É um repulhinho. Repulhinho. Portar tudo, depois vamos refogar a nossa bola. Assim. Hoje, na panela à parte, cozinhamos aquele cachorro para cozinhar, vamos botar naquela panela e vamos cozinhar tudo junto. Vamos ter que as canhas batatinhas doces. Cortar. Diamond, joque. Querendo, é assim que vai montar-te a cipê para ter. É uma poupança. A poupança. A poupança. Ah, a poupança. Tem que saber. O que é que a mandiaca, Eu vou colocar aquela linha que ele tem na meia. Ah, na meia. Ok. Eu nunca sabia que a gente tinha aquela coisa na meia. Você não manda na meia, gente. Bota três. Aquela fio que tem na meia. Aquela fio na meia. Ah, uma coisa nova que você aprende. Ah, cara. Eu nunca sabia. Eu vou colocar muito manda na meia. Tem pouco sozinha, tem pouco chel. Porque a panela é pequenininha. Ah, depende da panela. Quatro soinhas, vai. Para quatro pessoas. Ok. Esse é um panela para quatro pessoas. Mais ou menos. Então, só esse. Só para mostrar a maneira que a gente põe na cachuca. Tá, rapaz. Muito bem, não vale. Vamos dar a base. Vamos estar preparando esse fogadinho para cachuca. Temos que na parte. Agora, a gente está cortando aquele. Rapazinho. 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 Cortar aqui para nós. Assim está cozinhando mais rápido. Agora na volta, a cachaça vai levar um bocadinho de água, senão você volta preto. Agora na espanela ali sim, nós vamos fazer aquele refogote sobre a bola, mas em linha ali tudo misturado, chouriço, bacon, tudo. Mas... Chouriço. Olha, azeite. Vou te dar um azeite. Perfeito. Sabor. Agora, a tarunzinha de azeite. E sim, um azeite. Nada muito, para poder... Só para afogar tudo com esse ingrediente. Aquele sabolinho. Fica trinchado. Melhor. Três, agora, cinco, não, depende. Ou quatro, se não falo. Deixa tudo bom. Deixa aquele saboninho, dá aquele curinho. O tempo desse mistura de chouris, bacon, tudo. É muito bonito. Ele está ali para cá. Nós nunca estamos colocados, mas eu te ponho assim rápido, sabe? Não te fazemos. Nunca te ponho rápido só para nos convidar que estão ali para cá. Ok. Ele está ali na refogão. Não? Aqui está lá. Agora, muito bem. Espera um bocadinho para misturar. Quando misturar, depois vamos meter-se tudo junto. Não? Não? Não. Vamos tentar uma cozinha-sabe para dar mais sabor. Que é um bocadinho de bacon. Vou botar lá dentro. Colocar um bocadinho. Agora, muito bem. Agora, muito bem. Deixe-a. Deixe-a refogar um bocadinho. Vagadinho. Também aquele saborinho de sabola e daquela mistura. Nós também esperamos que o misto seja pronta. Depois, quando vamos a fazer, tudo junto. Ok. Junto a batata, mas repou. E este? Quanto tempo de botar tchau? Para o semestre está pronta, mas... Está mais uns 5 minutos muito a apagar. Ok. 5 minutos. Ok. Muito a apagar, mas se não ficar mais cheio até... Então, este é a primeira parte? Já. Este é a primeira parte. Agora, a gente espera um bocadinho de misto. Ferver. Já quero ferver. A gente vai acabar de fazer o resto. Ok. Está bom. Do nosso fato final de ketchup. Vamos esperar. Agora, não tem bem alho. Que tem milho até cozinhado. Está fervido. Cozinhado não é tudo não. Vamos ter um pouco naquele panache. Não fazer refogado. Vou tapar. Ok. Vou colocar um bocadinho de peruado. Hum... Não. Eu estou batando um bocadinho de água. FGrande. Não vai, naquele panorama. اءela Para que tenha o sabor de aquele junto. Ah, Estoadinho está livre. Então vou-te pôr-lhe umas olhas, outra vez para a cozinha. A cozinha, porque ele ferveu um bocadinho. Cozinha um bocadinho, mas vou-te meter aqui os outros ingredientes. A batata, a batata, mas não vou deixar um bocadinho. Quanto tempo ainda vou deixar? Tem que ferver? Tem que ferver, mas também tem que fazer ingredientes. Ah, ok. Batata, repolho e mangueiro. A torta fica muito tempo na luma, queijo? Queijo para ficar assim. Um ouro, um ouro e meio para fazer um cachupa. Menos? Depende. Mas panela de pressão vai mais rápido. Mas vou fazer assim, panela normal. Por exemplo, na capoeira, para amanhã, precisa de panela de cachupa na luma. Ah, muito duro para... Na lenha. Na lenha, ok. E assim que ele é na lenha? É fogão de pedra. Quatro pedra que se mete em lenha. Mas gosto de panela para a cozinha. Ah, ok, ok. É ali que está a fazer comida, sabe? É ali que está deixando sabor a nossa comida. Comida que se prenda na... Fogo de lenha... O que é a comida? Quero-vos de panela de coisa. Ok. Vamos a te enchar a cozinha um bocadinho. O que é? Vamos a pôr o sal. Vamos a pôr o sal. Agora vamos a pôr o sal. Agora vamos a pôr o sal. Mas isso é tragédia. Depois... Mas é até mesmo tempo, aquele mandioca, até mesmo tempo cozinha. Sem mandioca, já. Ah, ok. Não... A pôr o sal. Bem, vamos a pôr o sal. Não? Agora a mandioca te cozinhe é mais rápido na tachala. Mas para o último. Quando a mandioca bota... Mais um quarto de hora. Assim depois a mandioca. E depois bota a pôr a primeira patata doce, aquele... Repolho. Repolho. Mas a mandioca te cozinhe rápido. Ah, a mandioca é a última? Sim, sim. A mandioca é mais fina, depois de uma chouriça. Ah, ok, está direito. Pode deixar muito a cozinha, até para a banana, para a cozinha, as calmas. Ok, direito, não é? Ok, agora sim, onde você vai? Eu tenho para a mandioca. Alferve. E quando você vai morar de alferve? Ok, vou estar... Especialmente. Vai ter que ver. Já, mas me prepara, mas não sabemos o que ele... Está a volta, vamos experimentar. Aquele patata doce está pronto. Espera, já tem um gosto? Tem outro espial. Ok? Ah, ok, vou fazer muita... E aquele... Rapolho. Rapolho, mas não é? Colou um bocadinho, mas agora acaba de cozinhar a mandioca. Ah, ok. Ele tem-se tão nozinho... Ah, ok. Quando você vai cozinhar, você se sente muito bom. Ah, ela tem outros calorias. Aquela amolita está pronto. Ah, verei. Mede-te um bocadinho da cozinhada, que ele pava-te um bocadinho. Agora você vai cozinhar tudo com aquela mandioca. Marca-te a dizer nada se medes da cozinhada muito tempo. Ades que a gente pava cedo, é uma vez que você pava na medida que os mais cozinhados que os mais cozinhados que os mais. Porque as outras... Ah, eu digo. É a maneira que a gente sabe a diferença? Que há nem um mito de estar direito com o cozinhado. Mas depois botas as penas... Mas primeiro, putas bem. Bueno, botas as penas na visão primeiro. Então, um mito está cozinhado. É maneira que você molha cozinhado. Bota um bocadinho. A parte, a parte, depois peça. Mas tem que ser mole, nada muito mole demais. Mole na patata também. Hora de fazer patata, depois pode... Não, é um bocado. Al dente, se a gente aprende em italiano. Al dente, al dente. Ah, sim. E na bonzinha, risco? Agora você vai acabar de... Agora eu estou compreendo, sim. A mandioca, tudo enquanto. Você vai fazer esse... Como tem mais coisas para pôe. O tabaco é que não se enxerga mais. Ah, direito. Mas a gente que está com você, visita o ketchup, esquece-me naquele vejão tem certo. A mandioca, vamos depois. Chorice. Isso também tem que dar sabor a final agora. O inteiro. Depois está pronto. Vou tentar cortar de maneira boa. Ah, ok. A mandioca foi aqui só. Já. Não vamos deixar ali. Não sei tempo para cozinhar. Tranquilo. Ok. 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 Vamos ver. A nossa chubeta está pronta. Vamos ter três ingredientes. Albuca tata. Tata doce. Mandioca. Tata doce. É aquela mandioca está pronta. Tata doce. Tata doce. Tata doce. Tata doce. Tata doce. Tata doce. Vou colocar agora aquele churris. Tudo caro? Não são churris. Aquele tosinho? Aquele rapolo. Eu vou colocar aquele rapolo. Eu vou colocar na mesa para apanhar o que ele quiser. Ah ok, sim. É mesmo para fazer assim. Tem gente de charleta que apanha ao mesmo tempo uma cachupa. Ah ok. É muito bom. Toda a gente pode ter aquele rapolo, aquele churriso fora, aquela batata, uma mandioca. Um tempo assim para ficar, umas trocadas, para ficar de gosto na cachupa. Ah ok. Então aquele tosinho é verdade importante para aquele cachupa. Gente, tosinho é importante, hein? Para aquele sabor, aquele gosto. É bom. Agora tem que ter bem pouco. O vinho é com cachupa. Hummm. Agora eu creio que ele vai fazer o feijão. Não sei. Ferença, hein? Ah, agora eu vou colocar o feijão. Ah, agora eu vou colocar o feijão. Também quero fazer o feijão. É. 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 Tô por aqui. Ok. Ok. Obrigada, chef Luisa, para a nossa fazê-se de cachupa. E até a próxima. Ok. Quando você quiser, até ali. A disposta. Sabais da criola, tchau. Até próxima. Tchau, tchau.